Eu tô grávida, grávida de um beija-flor Gravida de terra, de um liquidificador E vou parir Um terremoto, uma bomba, uma cor Uma locomotiva a vapor Um corredor Aqui eu tô Tô grávida, esperando um avião Cada vez mais grávida Estou grávida de chão E vou parir Sobre a cidade Quando a noite contrair E quando o sol dilatar Dará luz É que eu tô Tô grávida De uma nota musical De um automóvel De uma árvore de Natal E vou parir Uma montanha Um cordão umbilical Um anticoncepcional Um cartão postal É que eu tô Tô grávida Esperando um furacão Um fio de cabelo Grávida Uma bolha de sabão E vou parir Sobre a cidade Quando a noite contrair E quando o sol dilatar Dará luz Gravidado Gravidado Um beijão Esperando um avião Cada vez mais grávida E quando o sol dilatar E quando o sol dilatar Voltará luz Sobre a cidade E quando o sol사�ador E quando o sol rolling Obrigado.